A portuguesa Santista já embarcou para Jundiaí, onde enfrenta o paulista amanhã pela 14ª rodada do Campeonato Paulista da Série A3. Apesar da sequência muito próxima de jogos e viagens, a Briosa treinou hoje pela manhã em Santos. A primeira atividade de hoje foi uma conversa entre técnico e jogadores. Décima colocada na tabela, com 20 pontos, a Briosa entra em campo amanhã diante do paulista. 16º com 16 de olho no G8. A equipe está trabalhando muito forte, está correspondendo no campo e é hora da gente pôr isso tudo em prática e manter aquilo que a gente está conquistando. Então esse jogo é fundamental, um jogo uma final para a gente, como vai ser para o adversário também. Está em uma situação difícil, vai querer vir para cima e a gente tem que estar preparado para esse ímpeto deles, jogar nosso futebol e se Deus quiser conseguir um grande resultado. Faltando seis jogos para o fim da primeira fase, o time sabe que o jogo de amanhã é mais que decisivo para o futuro da Briosa na competição. O campeonato está muito embolado, os clubes estão tropeçando, o nível é muito nivelado mesmo, então a gente espera que com essa vitória, a gente semana que vem tem um jogo em casa para decidir, que a gente entre de vez no G8 e não saia mais, que é o mais importante. E qual a estratégia contra o paulista? Jogar como a gente vem jogando, botar a bola no chão e fazer o nosso jogo. O atacante Washington, artilheiro da equipe que já marcou seis gols na competição e que está fora do time a quatro rodadas por contusão, segue de fora. Gheguel deve ser mantido entre os titulares. O meia Ricardinho que sentiu uma lesão na coxa esquerda é dúvida. Caso o veterano não se recupere, a Diel deve ser o substituto.